E aí, trem bom demais da conta, bom demais, olha só minha gente querida, você visitando o nosso site willyrenan.com.br você pode participar de todas as promoções, lá temos a promoção o jantar com os dois mal acabado todo mês, são 20 fãs que vão jantar com o Willian Renan, tem o sorteio também Willian Renan na sua casa, se você for o ganhador ou a ganhadora, você recebe aí um coquetel para 50 pessoas, uma roda de viola, convida seus amigos, seus vizinhos e nós já estamos chegando aí ao número 610, 610 famílias visitadas em Curitiba com o quadro do Willian Renan na sua casa, além de poder concorrer a caneca do Willian Renan, a coletânea top 20, o CD do Willian Renan, a camiseta do Willian Renan, dá uma passadinha lá, willyrenan.com.br na janelinha promoções. Deputado, você tem uma história, a região do sudoeste tem uma parte da região que é muito quebrada, morros e tal, e como é que os caras fazem para, vai colocar o boi ali para a terra, fica assim, como é que é essa história que você contou nos bastidores para nós aí, eu vi de longe assim. Isso começou em Sagado Filho, você conhece bem lá, com certeza o Canhoto e o Felipe também já ouviram falar dessa história, até já viram esse episódio, começou em Sagado Filho, então se colocar dois bois fica muito inclinado para lavrar, arar a terra. Exato. Então que eles inventaram lá, um lado coloca um boi, no lado mais baixo, e no outro lado em função do morro coloca um porco, e funciona, o problema é quando chega no final, tem que trocar, né? Bacana que... No final o porco fica... Exato, coitadinho do porco, né? É uma história que se vê lá. Que nem diz o cara lá, ô coitado bichinho. Mas é uma característica da região, a região é acidentada, mas isso desenvolveu a economia dentro da sua característica, por isso lá hoje a produção de leite é muito forte. Frango também, né? Frango. O queijo de Sagado Filho é uma delícia, né? É uma maravilha, destaque. É, os cantores sertanejos que gostavam da roça acabaram ficando por lá e cantando, não é o caso do William Renan, né? É, o caso do William Renan era muito dobrado, o terreno, né, dava muito serviço, né? Melhor nós irmos para a capital cantar. Qual a atividade agrícola de vocês lá? Eu agora sou planta soja, né? Soja. Ou se planta soja, o terreno é bom. É bom. A aba do chapéu é larga. Já é uma outra região, né, do sudoeste do Paraná, né? Quando planta soja. Mas tem várias regiões. Lá em Sagado Filho só se plantar com bodoque. Em Salto do Lom tinha que plantar feijão com espingarda e colher com laço. A minha profissão, e que eu estou me aposentando daqui a alguns anos, é como agricultor. Continuo pangando lá no sindicato, lá todo mês. A única meio, porque parar a empresa, de jeito nenhum, não deu certo. Não faltam muitos anos, né? É verdade. Perdeu uma cerveja agora. É o seguinte, vou te defender mais uma vez, é que no Brasil se aposentam há muito jovem. As pessoas se aposentam jovem demais. Se eu fosse me aposentar de uma outra forma, a nossa comadre lá tinha me ferrado. Deputado, preparamos aqui um bate-bola. Vamos lá. Você dá aquelas respostas rapidinhas. Seu signo. É, Sagitário. Prato preferido, deputado. Ah, peixe assado. É. Sonhador ou pé no chão? As duas coisas. Eu acho que importantíssimos os objetivos e os sonhos, mas você tem que ver um caminho concreto para atingir, fazer a sua parte. É, o que lhe deixa feliz? Eu acho que você está num ambiente harmonioso, amizade, acho que tem umas coisas na vida que realmente tem valor. Família, acho que a pessoa deve fazer aquilo que realmente ela se realiza, ela se sente bem. Tem que construir esses momentos. Uma saudade da sua infância? Ah, não são tantas, porque foi difícil o período, mas a gente sempre foi evoluindo. Mas é evidente que tem boas lembranças do futebol, da pescaria, isso realmente deixa boas recordações, esses momentos de bastante amizade, quando a gente está enturmado, né? Quem não tem saudade desses momentos? Exatamente. Falou em futebol, tem um time que você torce? Olha, lá na nossa região tem dois times que tem a maior torcida pela presença dos gaúchos, né? Internacional e Grêmio. Eu sou torcedor do Internacional. Um presente marcante que você recebeu na vida. Presente? Ou uma homenagem. Ah, muitas, né? Eu acho que quando eu fui prefeito de Francisco Deltrão, teve muitos momentos muito especiais. Na inauguração de obras, a entrega de obras que passou a servir a comunidade. Nós tivemos nesse período lá, no Hospital Xiong, que hoje é uma realidade, o Hospital do Câncer. O curso de medicina que nós construímos, que nós implantamos lá, numa grande soma de esforço, tiveram, assim, realmente momentos maravilhosos. E evidente, eu tenho dois filhos. Quando nasce um filho, você se torna pai, imagina quando se torna mãe também. É um momento muito especial. Tem um ídolo? Acredito que diversos, né? Estamos além de nós aqui, mas além do... Além do Willian Renan, do... Na área artística, pode ser. Qualquer ídolo, alguém que você se inspira, que você admira, um escritor, um ator. A Juscelino Kubitschek, na área política, posso citar, porque ele realmente revolucionou o país, ele construiu muito, eu estudei bastante sobre Juscelino Kubitschek, que eu acho que é um presidente muito destacado do país. Tem alguma mania? Ah, quem não tem, né? Mas isso os outros devem falar da gente, né? Mas algo aqui que às vezes você... Fernando, quando você faz sua reflexão, assim, diz, puxa, ele tem essa mania. Ah, eu acho que isso realmente... Precisaria até pensar um pouco mais, mas agora não me veia a mente que não seja perfeito, mas realmente todos têm, né? Todos têm. E uma qualidade sua? A qualidade, eu acho que é muita disposição para as coisas. Eu sempre estou disposto a fazer a minha parte em termos de esforço para conseguir as coisas. E procuro sempre unificar as pessoas, essa é uma característica sempre que me foi atribuída, né? Então, unir as pessoas e para a política isso acabou sendo muito importante. Mas é importante isso para muitas coisas na vida. Exatamente. Religião? Eu sou católico. Católico. Eu acho a religião importante na vida de cada pessoa, né? Respeitando quem não tem religião, quem é ateu, mas eu acho que a fé, ela realmente, como está escrito na Bíblia, ela remove em montanhas. Então, você acreditar em algumas coisas, você fica impulsionado naquela direção. Quando eu passei a fichinha para você dar uma conferida nos dados, nas informações, estava lá o nome da sua esposa e aí você carinhosamente, não, fala esse nome. Como é que foi a aproximação de vocês aí? A gente se conheceu numa festa de final de ano, com a minha esposa, mas depois a gente se perdeu de vista até o mês de abril, que é na Páscoa, a gente se encontrou no local e depois, por coincidência, ela fez vestibular na mesma faculdade que eu e nós dois entramos na faculdade juntos, então fizemos o curso juntos e daí, e casei com 30 anos. Então, pensei bem... Quantos anos de namoro? Ah, foi uns 3 anos aproximadamente. Rápido, hein? É, mas foi um namoro assim... Com 30 anos já está, né? Com a cabeça bem... Mas o nosso casamento foi interessante, eu morava numa república, nós morávamos num grupo de rapazes, né, numa casa, e ela morava sozinha, estudando na cidade de França de Beltrão, então o nosso casamento foi interessante, comecei a mudar aos poucos para a casa dela, então eu ficava uma noite por semana na casa dela e seis noites na república. Depois foi invertendo já, em pouco tempo, estava ficando seis noites na casa dela e uma na república, daí mudei para lá. Eu tenho uma república, mas depois fizemos também a parte religiosa, civil, tudo, legalizamos, mas primeiro, então uma experiência progressiva aí, mas isso acabou dando muito certo. É igual uma história minha aqui, uma república, eu cheguei em Curitiba, né, chegou um dia o pai da minha ex-mulher chegou de Paranavaí, deu uma olhada, falou, você não tem guarda-roupa em casa. Me diz uma coisa, eu queria que para nós encerrar esse bate-papo, você falasse um pouquinho do seu pai, da sua mãe, deixasse uma mensagem especial, porque eu vi que você é uma pessoa bem em família, sempre, em todas as conversas que a gente teve aqui nos bastidores, você é sempre focado na família. Sim, isso é muito marcante, meu pai veio de soledade, veio à frente da família, depois meus pais mudaram para Itapejara do Oeste, depois foram para Nova Esperança do Oeste, sempre meu pai ia à frente, ele não era o mais velho, ele era mais ou menos da metade de uma família grande. Minha mãe veio de Araranguá, Santa Catarina, também para Itapejara do Oeste, onde eles se encontraram, e daí nós mudamos lá para Nova Esperança do Oeste, minha mãe estava grávida, mas tinha que mudar rápido, porque era uma posse de terra que tinha conseguido lá, e tinha que mudar em 30 dias, então meu pai construiu uma pequena casa e mudaram para lá, veja a coragem daquela época, por estradas difíceis, e quando chegaram lá nesse lugar, a casa não estava totalmente ainda concluída, eu nasci cinco dias depois que eles estavam lá. Então a gente teve uma infância realmente muito difícil, de muita luta, mas eu sempre via meu pai na frente da comunidade, como ele veio no Rio Grande do Sul à frente, veio de Itapejara do Oeste para lá à frente, depois a família foi, ele sempre estava à frente das coisas, e isso despertou em mim a liderança. Quando eu mudei para fazer o segundo grau em Francisco Doutrano, eu comecei a assumir posições na frente dos movimentos de jovens, na igreja, no movimento estudantil, fui presidente do diretório acadêmico da faculdade, então por essa liderança do meu pai, por estar à frente das coisas, também me fez acreditar que era importante ser líder, e daí tive uma caminhada política, quando eu fui vereador em Francisco Doutrano por duas vezes, fui vice-prefeito por duas vezes, e fui prefeito, tive a honra de ser prefeito, e senti como é bom, através da política também, você realizar coisas que possam mudar a vida, melhorar a vida das pessoas, e isso realmente me fez muito realizado. Que bacana! E agora como deputado também, o momento é difícil, a credibilidade e tudo, mas continuar o trabalho. Uma linda história de vida. Bom a gente poder mostrar isso ao telespectador, o seu lado pessoal, de pessoa normal, fora o político, né? É isso aí, mas antes de fazer o bate-bola com a dupla também, que eu vou... Tem perguntas pra vocês aí, vamos fazer um modão antes, né? Boa! Você quer o violão pra você tocar junto essa música aí? Eu acho que vamos fazer, vamos mostrar um lado aqui, romântico também, né? Aham! Você não precisa se apaixonar, mas... Mas olha, dependendo da letra... Porque é... Eu me apaixono! Eu me agaranto! A gente cantou assim, moda e viola, vamos fazer uma mais romântica, inclusive do CD também, tá no CD? E composição nossa também. Ok, vamos lá então! Canhoto e Felipe Acordei pela manhã, percebi que não estava Levantei apavorado, mas não fui te procurar Nesta hora o coração, de bater quase parou Mas eu sei que eu fui errado, sei que eu fui o culpado Por isso esse amor acabou Todo dia a mesma coisa, tristeza, solidão São parceiras da saudade, que machuca o coração Sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer Vou levando a minha vida, vou curando esta ferida Por perder você E agora chora, vai sofrendo o coração Vai viver na solidão Por amar pela metade E agora chora, vai sofrendo por aí Mas eu não vou desistir Vou sair pela cidade Vou te procurar Quero te encontrar E falar dos teus desejos Pegar sua mão Te pedir perdão Te silenciar com beijo É isso aí É, doembra Tocinha da música aí Olha, antes de fazer o bate-bola aqui com a dupla Eu quero que você mande um torpedão aqui pra dupla Willy Renan O telefone é o 4199766883 Fala pra nós de onde você está assistindo aí os dois mal acabados Aproveita, também manda aqui um recadinho Pra um parente, um amigo, um familiar Que você está aí com saudade Anota aí, anota aí que é bem fácil o número 4199766883 Está aí no rodapé do vídeo aí Se você não conseguiu anotar rapidinho Vai ficar aí pra você anotar Vamos saber um pouquinho mais da dupla agora Agora tem umas perguntas aqui O deputado foi meio leve, né? Hoje peguei leve Pegou leve Eu tenho sabido umas histórias aí Eu estava mais preocupado Eita, deputado que foi prefeito de Francisco Beltrão Estão poupando o sudoeste, pedindo O prefeito foi deputado, prefeito de Francisco Beltrão Que quando eu nasci em Salto da Olonta Salto da Olonta pertencia pro Francisco Beltrão Agora é município já há vários anos Então vamos lá Vamos começar com o canhoto Canhoto, quantas composições já tem canhoto? Verdade, foram 10 composições Então é praticamente essas do CD É, daí teve algumas que o Felipe fez Ajudou a fazer também, né? Junto ali Mas minha mesmo Foram 10 Casado, solteiro? Casado Oito anos que sou casado Inclusive eu queria mandar um beijo pra minha esposa, a Michelle Maravilha Eu ia fazer outra pergunta Mas já que é casado, né? Não dá, né? Deixa ali pro colô Deixa quieto, né? Opa, fica bem Essa foi um colô Eu não sei de nada Felipe, lugar preferido na casa O lugar que você prefere, assim, quando você tá em casa Eu gosto de ficar aqui Mas eu podia falar que é a banheira, né? Porque é legal também, mas é a sala Eu gosto de assistir um filminho Um negócio assim E tem o quarto da bagunça lá Que é o quarto da música, né? Que tem violão por tudo, assim Então abre a porta e vai cair no violão Compadre William, você já viu O homem planta soja Gosta de uma banheira Tem banheira Abriu uma exceção pra você fazer aquela pergunta pra ele Abriu a porteira Na banheira, sozinho Não, nem não Eu tenho medo de me afogar, né? Era isso que eu te pedi Você tem medo do quê? Se afogar na banheira? Não Na verdade, dá aquela água parada Dá uma solidão, assim, né? Então é bom sempre ter uma companheira, né? Inclusive Mandar um abraço pra ela aí Que tá me assistindo também A esposa? A esposa Maravilha Como é o nome dela? A Giandra Nome diferente, Giandra Giandra? Giandra Ah, diferente mesmo É diferente Olá, Canhoto Se você não fosse, se você não fosse violeiro, cantor, compositor Você gostaria de estar na qual profissão? Deputado? Cara, na verdade É? Eu não sou muito desse lado, assim, na questão da política Mas uma coisa que eu gosto bastante é o rádio De repente ser locutor De repente ser locutor Locutor Inclusive tô com uns projetos aí pro ano que vem Se Deus quiser Trabalhar com comunicação Vai dar pra você Daí é um passinho pra política É um passinho pra política É verdade É verdade Tomar uma cachaçinha, um queijo, um salame, né? Que é o nosso costume lá, né? E a cervejinha também, né? Porque vai bem Cervejinha Queijo, salame, cerveja Você queria falar o vinho aí também Tem muito vinho colonial lá também Inclusive minha família lá faz vinho e cachaça e tudo É por isso que, na verdade, pega o costume assim Não dá pra você passar uns 15 dias lá na tua casa? A maior mesa que eu conheço, que eu já fui na casa do Felipe É lá na casa desse Tem uma mesa enorme, sempre com muita gente ao redor Que bacana É família italiana? É italiano Pelo sotaque, se não dá pra ver É italiano mesmo Pechato Pechato O cara do sudoeste, você pega pelo sotaque e pelo nariz, né? Não, não chamou nós agora, né? Ixi Maria O que ele quis dizer com isso? Mas ele se incluiu, ficamos tranquilos Mas é... Aqui até fala do Rishimbak também Eu morava na cidade, quando era novo, né? Inclusive vizinho do Rishimbak, né? E a gente se criou lá com o filho dele Se criamos juntos, o João Paulo, até que tá aí E sempre foi muito gente boa com nós Vizinho e foi... E ele foi crescendo na política, né? E o homem velho é deputado Meus parabéns aí O homem começou lá E a gente viu toda a caminhada, na verdade É bacana você ver uma pessoa que começa lá de baixo E vai crescendo aos poucos, né? E muito querido na região lá também Até que, como eu falei, a gente foi tocar no Paraguai Você vê que a pessoa tem que... Não pode ficar mal vista, tem que ficar bem vista Então o que acontece? Todo mundo se conhece Você vai uma hora ou outra Lá no Paraguai, você chama com um amigo do Rishimbak lá Mas mandou mil Mas como é que pode, né? O cara lá no Paraguaizão lá Maravilha Então é o sinal da... É, aqui tem uma história pra contar, né? É, mandar um grande abraço ao seu Edson Descons Lá de Coronel Vivida, né? Tem a rede de supermercado Chapecó lá Ainda bem que eu corri e contei a história pra ele E a Ana da Fia contar, né? Olha, você que tá aí assistindo, né? O nosso programa, lamentando Por não ter assistido os programas anteriores Vai te dar uma dica Nós vamos te dar uma dica aqui Acesse o site aqui da Assembleia Que é o alep.pr.gov.br E assista todos os programas Que já foram exibidos aqui pela TV Assembleia Inclusive lá você vê todas as matérias Sobre os deputados Você pode entrar no site dos deputados também E conhecer sobre o trabalho deles Então acessa lá O site aqui da Assembleia Deputado Que é uma música aí que você gosta Quer que a gente cante pra ti? Vou ter mais uma oportunidade, que bom É o deputado que mais pediu música, Renan Que de todos os políticos Que ele vai deixar Bom, tem uma música do Renato Teixeira Que se eternizou quando foi gravado por Elis Regina Também, né? É muito linda aquela música Romaria É bom também Maravilha, vamos lá Vamos lá É de sonho de pó O ristinho de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira De gibeira a ujiló Nessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina A mina A mina A mina Escura E funda Eu creio A minha vida O caipira A pira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina A mina A mina Escura E funda Eu creio A minha vida O meu pai foi peão Minha mãe em solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventurar Descasei, rezei, insisti, desisti Se a sorte eu não sei, nunca vi Sou caipira, pirapora nossa Senhora de avarecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Senhora de avarecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Moda boa demais da conta E aí, minha gente querida, tá gostando do programa de hoje? É, mas tudo que é bom dura pouco E a gente tem que ir se despedindo de vocês Porque na sequência vem a programação da TV Assembleia Queremos agradecer a todos vocês pelo carinho, pela audiência, pelos torpedões Fiquem com Deus, que o papai lá do céu ilumine o caminho de cada um de vocês Que no próximo programa você esteja aí novamente Em frente à sua TV, com sua família, seus amigos Curtindo mais um Política e Viola Mais um Artista Convidado Mais um Deputado Parceiro Amigo Beleza? Deputado, a gente agradece de coração Você ter aceitado o convite aqui Marcamos algumas vezes Ora a agenda do Ilha Renan Ora a agenda do Deputado Não foi possível E por vocês, juntamente com os 54 deputados Receberem de braços abertos aqui com o presidente Traiano Esse projeto onde a gente trouxe a ideia de falar a história, a vida de vocês E a vida do artista E a gente fica muito feliz com isso Eu estou muito feliz de estar aqui Aliás, nós falamos bastante do Sudoeste hoje Pela coincidência de nós todos sermos de lá E o presidente da casa também Deputado Traiano Sudoeste do Paraná Que está conduzindo aqui a casa Presidindo com toda a sua experiência Então estou muito feliz de estar aqui Receber meus amigos lá do Sudoeste E encontrar com vocês Com essa ligação O artista realmente tem esse jeito diferente Essa energia Que troca com a população E para ter sucesso, como todas as coisas na vida Tem que ser feito com emoção Eu falava antes para os fotólogos O fotólogo se apaixona pela atividade E tudo na vida O que você faz com emoção Coloca o coração Realmente isso transfere para as pessoas E principalmente os artistas Realmente são mestres nisso E isso eu admiro muito Que bacana A gente quer deixar uma pequena lembrança Parabéns aí pelo trabalho de você Ela tem um pouquinho do Atlético Mas também tem um pouco do Internacional Opa, bem lembrado Muito obrigado E o Paraná Clube também Muito obrigado Obrigado, deputado Eu costumo dizer que eu torço para o Paraná Clube Só até a quinta divisão Depois eu vou mudar de time Vou torcer para o Juventude lá Chica do Café da Manhã Canhote Felipe, obrigado pela presença de vocês Show de bola ao trabalho O sucesso desejamos aí Que o CD, Galgue, Horizontes, Cruze Fronteiras Muito obrigado pela presença É isso, obrigado a vocês pelo convite aí E estamos faceiros Faceiros Mas também colhendo soja Tomando banho de banheira Salame Salame, queijo, pinga E na televisão Na televisão Show de bola o negócio A mulher que manda na casa lá Com nome diferente, chique Show de bola Gente, é isso aí Mais um Política e Viola terminando A gente ficou super feliz Que você ficou até o fim aí Curtindo o nosso programa Aproveitando o nosso bate-papo A boa música setaneja Que é o que a gente gosta de fazer E vamos encerrar o programa com a dupla, né? Você falou, é ficando até o fim Mesmo que você não fique A gente insiste em dizer que você fica, né? Mesmo que ele não fique Na internet depois o programa vai, né? Vai, vai Valeu, gente Um abraço a todos vocês E encerramos aqui com vocês cantando Canhoso Felipe Vamos lá Fala pra elas Que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem Que era de dó Que ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como Tava do meu lado Que a gente foi no motão ontem Isso cê não conta Isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta Isso cê não conta Que ainda chora escondida Isso cê não conta Isso cê não conta E pediu pra voltar comigo Isso cê não conta Isso cê não conta Aí você não conta Ei Mano